Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um projeto cujas diretrizes seriam para atender um casal de idosos, ou seja, a gente já partiu da premissa de que essa casa seria a terra, o terreno é pequeno, estreitinho e teria que ter espaços amplos, teria que ter um dormitório apenas e a sala e a cozinha teriam que ser um ambiente único e bem amplo. Ah, e não pode faltar churrasqueira, certo? Então eu vou começar te mostrando a fachada, essa fachada ela é bem ampla, tem duas portas do tipo balcão, que é para ter bastante luminosidade dentro da sala de estar, essas duas portas são o acesso principal da casa e ali no lado direito tu vai ver que tem um cubo que ele é feito de combogós na cor tijolo e esse espaço, ele é um espaço que é o pátio da lavanderia, desculpa o barulho da... ele é o pátio da lavanderia, então ele é uma área de varal que a gente escondeu com aquele cubo ali de combogós. Ah, e para quem não sabe o que é combogós, são aqueles elementos vazados, tá? Geralmente são elementos de blocos de cerâmica ou de concreto, tem vários tipos. A área de fundos, o pátio de fundos, ele é um espaço de lazer, né? Para receber os amigos, então ali tem um spa e tem um espaço com as espreguiçadeiras, né? E aquela janela é do dormitório, por isso que ali não tem uma porta. O maior espaço dessa casa, na verdade, são três ambientes. É cozinha, sala de jantar e a sala de estar que tem a TV junto. E agora vamos dar uma olhadinha nas imagens noturnas dessa casa? E agora vamos dar uma olhadinha nas imagens noturnas dessa casa. Ficou com curiosidade para ver essa planta baixa? Eu vou disponibilizar um link aqui na descrição do vídeo para baixar o arquivo em PDF. Basta deixar um e-mail ali e confirmar a solicitação que eu envio a esse arquivo, ok? Bom, era isso por hoje. Um abração e até quinta que vem.